E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje estaremos atualizando mais uma obra da linha 2 verde e hoje estamos aqui na zona leste, futura estação Anália Franco da linha 2 verde no metrô e vamos seguir esse surpreendente trabalhos que vem sendo desenvolvido nesse canteiro de obras trazendo essas informações para vocês, hoje dia 19 de julho de 2021 agora são exatamente 13 horas e 52 minutos acompanhar esses excelentes trabalhos que vem sendo desenvolvidos agora a linha 2 verde começou a pegar um bom ritmo a gente acompanha esse desenvolvimento desses trabalhos desde o início tem uma playlist aí no canal pessoal, para quem está chegando agora seja muito bem-vindo se inscreva no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo como esse e é como eu falei para vocês, estamos na zona leste aqui no canteiro de obras da futura estação Anália Franco que vem seguindo um ritmo excelente de trabalhos olha só essa perfura 3 pessoal, o trabalho que ela está desempenhando aqui e o sistema que ela acaba executando aí, esse tubo acaba na perfuração ele enche ali e ela acaba trazendo e fazendo e despejando ali a terra do lado e aqui a gente vê os operários do lado da rua onde o trânsito está interditado já mostrei esse andamento aqui no vídeo anterior aqui só está liberado mesmo para os moradores locais a gente já vê uma área com tapumes e a área avançou um pouco para a rua e a gente já consegue perceber os operários ali fazendo uma espécie de mureta e aqui os trabalhos vem seguindo um ritmo excelente pessoal então deixa aí nos comentários quais são as expectativas de vocês sobre a linha 2 verde essa extensão que é muito importante para a zona leste e vai trazer uma melhor qualidade de vida para a região e uma mobilidade melhor aqui nesse entorno aqui de Vila Prudente ligando até a estação Penha da linha 3 vermelha com a linha 11 coral da CPTM essa linha 2 verde aí tem uma capacidade grandiosa de passageiros diariamente estima-se que essa linha ela ultrapasse o 1 milhão e 300 só nessa extensão aí ligando a Penha e que no futuro aí tem uma previsão dessa linha estar chegando em Guarulhos os estudos da linha 19 Celeste avançam e a gente vai estar trazendo todas as informações para vocês aí então já deixa aquele like aí pessoal para ajudar o canal hoje nós vamos destacar esse canteiro de obras o Poço Capitão que fica ali na frente onde está sendo montada aquela estrutura azul e também vamos dar uma visitada ali no VSE Coxim que fica na Avenida Doutor Eduardo Cote ali na frente vamos dar uma chegadinha aí pessoal vocês perceberam que o tempo está mais limpo as imagens estão mais bonitas é isso aí pessoal a mudança que aconteceu é o seguinte hoje é segunda-feira de sexta madrugada de sexta para sábado choveu um pouco na madrugada já tinha um bom tempo que não chovia na cidade de São Paulo e isso ajuda a dispersar um pouco da poluição nesse período de inverno e aqui já chama atenção né os trabalhos que seguiram um bom ritmo em comparação com o último vídeo que fizemos essa estrutura azul que provavelmente aí vai ser para fazer o içamento da terra que vai ser removida de lá do fundo do poço a gente já consegue ver uma máquina as paredes do poço subindo aqui e toda a área que está sendo separada aqui para esses trabalhos né e esse trabalho da linha 2 verde essa extensão tem uma das características de trazer desenvolvimento ainda mais para o bairro né essa região aqui de Vila Formosa aqui a região do Parque Serete é uma região já bem requisitada um dos melhores né um dos metros quadrados mais valorizados aqui na zona leste e hoje vamos estar atualizando mostrando esses andamentos das obras da futura aí extensão ligando Vila Prudente a Penha então deixa aí pessoal já vai deixando aquele like né que ajuda e vamos seguir ali para destacar para vocês como que está o andamento também no VSE Cochin logo ali em cima esse prédio que vocês estão vendo bem do lado do alojamento é o hospital aí Notre Dame né bem esse prédio que tem um pouquinho um pouco espelhado e vamos dar uma subida ali Parque Serete a nossa esquerda o canto superior a Avenida Doutor Eduardo Cote ali na frente e o VSE Cochin fica bem na esquina de uma rua que foi até interditado o trânsito né atualizando aí essas informações para vocês e essa extensão da linha 2 verde vai ligar Vila Prudente a estação Penha como eu falei adicionando mais oito estações que é Orfanato Santa Clara Anália Franco Vila Formosa Santo Isabel Guilherme Giorgi Ari Canduva e Penha nesse sentido de ordem que eu acabei destacando aí para vocês e aqui a gente consegue ver já as áreas que foram fechadas as máquinas que já estão no local os operários trabalhando aqui embaixo Avenida Doutor Eduardo Cote aqui o Serete lá do outro lado e ali na frente o Shopping Anália Franco o endereço aí que vai ficar fica bem destacado a futura estação Anália Franco fica bem do lado e é isso pessoal trazendo essas informações para vocês os avanços na linha 2 seguem futuramente vamos estar trazendo as outras estações aí e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo vou deixar vocês aí com as imagens um abraço a todos e até o próximo vídeo falou pessoal e aí e aí Amém. Amém. Amém.